E aí, cachorro, onde que nós vai hoje? Papão, tá bem? Tá tudo bem aí, cachorro? Eu tinha engasgado com uma cosquinha que eu tinha comido. É, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Pode olhar no meu olho quando eu falo com você? Tá, você é muito pequeno, mas segue aí, fala. Ah, tá, tá, tá bom. Por que você é tão feio? O que você disse? Calma, Catão, calma, 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 calma. Ele tava brincando, Catão. Ele tava brincando, Catão. Rapinha, 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 rapinha tá pequenininho. Nossa, a Rafinha tá pequenininho. Pera aí, já sei uma skin que eu consigo ficar super gui no meu. Mais ainda? Mini Rafinha. Você é um bebecinho. Você cabe na minha boca. Rafinha, você é do tamanho do meu pé, Rafinha. Posso dar uma mordida? Você tá olhando no meu olho? Eu tô olhando no seu olho? Pera aí. Pera aí. Não. Eu acho que o Pompom tá meio... Olha aqui, olha aqui, Pompom. O que é? Você tá olhando no meu olho? Ih, voou. Eu apisei que eu ia explodir você, cachorro. Ah, é? Então põe 547 canhões, então. Ah, é? Então eu vou pôr. Peraí, fica aí. Sai daí, não. Por que você tá um pequeno? Sai daí, não. Meu Jesus amado, tem um mosquitinho aqui, eu vou pisar nele. Tem um moquito aqui. Tapa, tapa, tapa. Tapa no moquito. Tapa no moquito. Tapa no moquito. Tapa no moquito. Meu, o que é isso? Tanto de boda que apareceu. Gente, eu tropequei, gente. Peraí, peraí, peraí. Eu tô me perguntando. Esse moquitinho tem uma voz meio familiar. Moquitinho, fala alguma coisa. Não. É o rapinha. Eita, o moquito botou o... Meu Deus, o rapinha virou o moquitinho. Gente, olha o tamanho dele, que bonitinho. Pega o moquito. Pega, pega, pega o moquito. Pega o moquito. Gente, peraí, calma, calma, calma. Vou fazer a dança do moquito. Vou fazer a dança do moquito. Deixa o like se você gosta da dança do moquito. Olha o teu like aí. Olha o teu like aí. Ah, pelo amor de Deus. Tá, ô moquitinho, Rafinha, o que você tá fazendo aí? Fala pra nós. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Todo mundo vai se inscrevendo no canal. Vai, vai, vai. O que você tá fazendo aí, ô moquitinho, Rafinha? Fala pra nós. Eu tô fazendo uma mini mansãozinha. Uma mansãozinha? Como? Pô, muqui, pô. Uma casinhazinha. É uma mansão? Ô, Rafinha, como que eu vou entrar nessa mansão? Olha o meu tamanho, filho. Nem se eu tomar uma poção de diminuir eu consigo. Peraí, pega isso. Vamos ver. Eu quero uma também. Meu Deus. O garoto é pequeno. Ele é grande demais. Ele é maior que eu. Fica aqui no meu lugar onde eu tô. No teu lugar? Tá, tô aqui. Pega aí. Gente, eu sou muito... Essa daqui é a menor mansão do mundo, é isso? Eu acho que é, viu? Peraí, gatão, que eu tô arrumando um negocinho pra você aqui. Opa, é isso que eu gosto, Rafinha. Soluções e não problemas como esse cachorro peidorreiro. Toma, cachorro. Opa. Meu Deus. Até eu voei. Ixi, gente, a Emily voou mais longe ainda. Gente, eu não cabo aqui não nessa mansão, é muito grande. Quer dizer, muito pequena. Qual a baseia é muito grande? Essa mansão tá do tamanho perfeito. O Rafinha fez sobrependida. Eu não passo, eu não passo. Você passa não, Pompom? Eu não passo não, né? É muito donuts. Tá, eu tô aqui, Rafinha. Vamos lá. Eita como desliza. Tá com sabão no pé. Vai, gatão! Meteoro de Pompom! Oi, Emily. Oi. Como que faz barulho de explosão? Pompom! Não, peru! Não tem nada. Tadinho. Pompom, tá bem? Mano, eu fui muito longe. Eu só tenho controle. Eu só tenho peito bem na hora daí. Que nojo! Que nojo, Pompom! É, cachorro azul. Peraí, gatão. Oi? Eu já fiz a entrada. Daí, eu vou construir do meu lado. Aham. Que vai ser esse daqui. Aham. E você vai construir a sua casinha pra esse lado aqui. Ah, entendi. Que inteligente. Vamos fazer o seguinte, então. Por causa que a sua entrada é maior. A minha entrada é menor. Ah, entendi. Por isso que eu não tenho cabelo, então. Entendi. É, mas e a nossa mansão, Pompom? Não, se eu pegar e dar um tapinha nessa sua cabecinha bonita aí, você vai ficar mais bonita. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vocês dois, vocês vão construir aqui, ó. Construir desse ladinho aqui. Já que é umas casinhas pequenininhas, vai dar pra gente construir no mesmo lugar. Eu vou construir aqui, mas tem que fazer o quê? Uma casinha bonita, pequena, grande. Uma casinha bem bonita. Tem uma balinha pra ele ficar bem pequenininho. Gente, eu comi uma balinha. Eu tô pequenininho. Ai, um gatão gigante feio. Tá pequenininha. Olha só. Eu vou lá ajudar a Rafinha, porque a gente tem uma mansão a construir. Ó, faz o seguinte, ó. Eu coloquei dois blocos. Daí, essa daqui é tipo uma entrada, sabe? Sei. Daí, tá vendo esse bloco gigante? Tô vendo. A gente vai diminuir ele, porque não vai ser gigante. Ai, tá parecendo uma mesinha. Não, para. Não é mesinha, meu. É, parece uma mesinha. Vamos comer rosquinha aqui. Aqui, ó. A gente vai pôr essa entrada assim. Ah, tá bom. Tá bem bonita. Aí, ó. Tá. Agora a gente coloca uma estrela aqui em cima. Mas... Que que... Não, não. Estrela, não. É porque... Se você gosta aí, meu... Porque não é estrela que é pra pôr agora, meu. Que coisa. Não é estrela? Não, meu. Ó, agora a mansão vai ser assim, ó. Agora eu vou pôr isso aqui, aqui. Calma, calma. Você vai entender, você vai entender. Tô entendendo. É a construção do bombom, do cachorro azul. Coisa do cachorro azul, não se diz. Ah! O gatão! Esse peido horreiro. Vou colocar uma TNT ali, ó. Eita, tô dando tchauzinho pra você, o gatão. Ele tá me dando um oi. Eu não quero um oi, não. Deixa eu dar tchauzinho pra ele também. Sai daqui, seu feio. Vai pra lá. Oi, gatão. Ele tira a minha dinamite. Ó, agora eu vou rotacionar aqui. E vou fazer um teto. Tá ficando bonito, viu? Ficando bonito? Obrigado, viu? Tá ficando bonito. Às vezes eu acerto uma coisa ou outra. Aí. É, eu vou aqui agora pra cá. Ô, gatão. Oi. Você quer de que cor a casa? Do seu lado. Pro seu lado. Meu lado de roxo! Roxo! É roxo. Porque o gatão é roxo. Esse? Aê! É disso que eu tô falando, rapaz. Do meu lado vai ser um preto porque eu sou um moquito e sou pertinho. Beleza, então. Vai ficar muito bonito. As cores combinam. Você consegue esticar? Eu consigo. Estica do tamanho da parede que você quiser aqui, se você quiser fazer uns quartos. Legal. Tá, eu vou começar a fazer aqui então. Você não quer que eu faça a garagem aqui pra você, não? Eu vou deixar da cor da minhazinha. Tá bom. E se você quiser, você pode fazer uma garagem pra você que eu vou fazer a minha. Tá bom, então. Vou começar aqui. Vamos lá. Fazer uma mega mansão gigante e mostrar pra aquele cachorro que eu sei construir muito bem. Aquele cachorro lá nem sabe construir. É, nem sabe de nada. Ele só sabe comer aquele peido reto. Peraí, deixa eu ver. Dá pra passar aqui? Ué, Pão Pão, mas essa mansão tá parecendo uma casinha de cachorro. Não, não é casinha de cachorro. É a minha mansão. É que é a mansão Pão Pão. Mas e o meu nome? Não, você pode entrar às vezes. Eu quinto uma parede de roxo. Não, não, não. Vou fazer picadinha. Você tá fazendo casinha de cachorro? Eu tô fazendo de cachorro. Você nunca entrou numa casinha de cachorro tão divertido? Não. A gente dorme, daí a gente faz cocô lá fora, daí volta e dorme de novo. Que nojo. Aí faz mais cocôzinho. É, ué, o cachorro faz cocô. A gente nunca viu um cachorro fazer cocô. Não. Tá bom, tá bom. Constrói o seu e eu construo o meu aqui. Fica na sua aí, que você não gostou da minha produção. Maravilhosa, linda, maravilhosa, bonita, de maravilhosa. Fazendo uma casinha de cachorro. Eu vou construir uma mansão linda, rosa, com muitas cores. Comida. Isso, isso, isso. Eita. Gente, é uma coisa que eu sempre quis perguntar pra todo mundo aí que tá assistindo. Cadê as meninas que assistem a Emily? Comentem aí, meninas. Fala eu. Verdade, comenta aí. Porque eu adoro encontrar as menininhas que assistam o canal, gente. Eu sei que o pessoal gosta do cachorro azul, mas a Emily também é legal. Então comenta aí, gente. Alguém gosta do cachorro azul? Não, acho que todo mundo gosta do cachorro azul. Eu tenho um exército de fãs, meu. Eita. É, todo mundo fala assim, ó. Cachorro azul bem bonito. Que dança. As pessoas dançam desse jeito? Sim. Eu vou fazer um tatu no seu quintal. Credo, eu não quero ver cocô, não. Popão, vai construir a sua casinha de cachorro. Vai construir a sua casinha de cachorro. Que nóis, Popão. Tira, tira, tira. Calma, calma. Tira, tira. Eu vou pisar em cima. Pronto. Popão, tá poluindo o quintal. Vai, show, 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 show. Desculpa aí, eu tava com vontade de fazer cocô. Peraí, Zé, é uma garagem? Pensei que você iria fazer a sua casinha. Ah, eu vou morar numa garagem. Eu sou um gato. Eu posso morar em qualquer lugar. Gato adora... Oxi, o Popão tá construindo aqui, é? Olha isso, ele fez um bloquinho quadradinho. Eu vou dar um tiro nele aqui. Ele vai tacar em mim. Socorro! Emily! Tá, vamos lá. Peraí, eu acho que ele vai cagar mais. Meu Deus, ele fez um cocô, mano. Que nojo. Eu fiz um cocô na construção deles também. Tá explicado, Popão. Você para de fazer totô em todo lugar. Nossa, olha o tamanho disso aqui. Que nojo. Muito totô. Vou pegar você, Emily. Corre, Emily. Você não pode atacar com ela. Corre, Emily. Olha a minha mansãozinha. Tá ficando bem bonitinha, né? Ah! Ei, Tatô, tá atacando a sua base. Meidei, meidei, meidei. Cachorro azul fez cocô. Meidei. Popão, olha o tamanho de totô que você fez ali. Muito totô. Que nojo. Pode fazer totô na mansão dos outros. Essa aqui é a sua casinha de cachorro. Vou ter que ter uma conversa com tu aqui, sabe? Por quê? Olha aqui o tanto de cocô, mano. Ai, desculpa aí, eu tava com dor de barriga. Meu Deus, Popão. Muito totô. Eu posso fazer uma mansão de totô? Que nojo. Eu achei que você ia fazer uma mansão de donut, cachorro. É, eu tô fazendo a casinha de cachorro mansão azul bonita. Por que você não faz uma mansão de donut? Uma mansão de donut é bonita. É verdade. Vou pôr um donut em cima da minha casinha mansão. Muito obrigado pela ideia. Mas você precisa tomar cuidado pra esse cachorro não comer tudo. Ah, relaxa. Ele não vai comer nada, não. Como não? A gente já foi preso porque ele comeu todo o donut daquela loja. Você não lembra? Ih, é mesmo, né? Não, mas eu cuido dele. Pode ficar tranquilo. Meu Deus, que medo. Tudo bem, se vocês não conseguirem, não vai ganhar nada. Agora eu vou ter que estar limpando todo o cocô que o Popão fez. Que nojo. Eu fiz só um pouquinho de totô. Que nojo. Olha aqui, gata. Olha o tanto que ele cagou. Eu tô com nojo de ver. Eu não quero ver. E a mansão tá ficando linda, rosa. Eita, acho que a porta tá um pouquinho maior do que deveria, né? Tá, eu acho que... Eu não gostei não dessa sua mansão, dessa cor. Azul é melhor. É porque... Não! Azul não! Azul é muito melhor. Azul bonito. Azul? Rosa. Azul? Rosa. Azul? Rosa! Azul? Rosa? Rosa, isso mesmo! Rosa. 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 Agora vai pra lá, vai. Vai pra lá. Rosa, rosa. Aí, Popão. Ó, já consegui tirar todo o cocô que você fez, hein? Deu trabalho. Ai, desculpa aí, às vezes eu fico com dor de baliga. De baliga? Jesus amado, aquilo que você fez ali não existe? Quem que foi que tinha me... Por que que a minha amarela? Foi culpa do cachorro? Eu pintei, não achou bonito? Não! Eu vou entrar dentro da minha casinha. Isso, vai. Pinta ela de azul. Colocar uma estrela bem linda aqui em cima. Ai, que linda. Ah, não precisava me pôr. Não, não é você, gatão. Você não é uma estrela. Claro que eu sou, quando eu nasci, minha mãe falou... É, exatamente, olha na minha cara. Tem uma estrela cadente. Tem, não? Tem, olha aqui. Tô olhando. Aí, ó, em cima. Tem, não? Na testa. É uma estrela cadente. Isso é uma estrela cadente? É claro que sim, velho. Não é sujeira, não, que você esqueceu de tomar banho? Que sujeira que eu tomo banho todo dia, quem não toma é aquele cachorro do notteiro ali. Não, mas eu tô sentindo um fedor aqui. Até eu concordo que é uma estrela, Emily. Eu acho que você tá doido, Moquitinho. O que você disse, Emily? Nada, não, nada, não. O Emily. A coisa é Emily sumindo e duplo foi. O Emily. Oi. O que você disse? Calma, gatão. Você é lindo. Tem uma estrela na sua cabeça. Você toma banho todo dia. Pode falar mais, tô gostando. Pode... Não, já acabou, já. Como assim acabou, Emily? Você é tão bonito, forte. Olha. Vai pra academia. Obrigada, Rafa. Continua. Tá, acabou? Acabou. Não gostei. Não gostei. O gatão, você tá gostando da minha mansão? Isso é uma mansão? É. Deixa eu ver. Eu não consigo entrar, não gostei. Ah, mas você também não consegue entrar na casinha de cachorro do Pompom. Claro que... Ué, cadê? Que casinha de cachorro? É essa aí? Vamos ver se eu não consigo entrar mesmo. Olha, ele colocou a rosa da Emily. Cachorro. Tem que bater. Toque, toque, vai. Toque, toque, cachorro. Cachorro, eu trouxe um docinho pra você. Tá aí dentro, ó. Pode comer. É gostoso. Oh, deixa eu ver se é gostoso. Uá! Uá! Ficou sem casinha. Moça, que risada foi essa? Vem aqui. A minha me ajuda. Tem um mega dogão. Pera aí, cachorro. Eu tive uma ideia. Cachorro, come isso aqui. Ó, essa balinha é gostosa. Essa balinha é gostosa. Ah, o que você disse que ia fazer? Vem aqui. Não, tentou. 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 É isso aí, foi o que eu pensei. O gatão é o mais forte de todos. Mentira. Como assim, mentira? É verdade. Como assim? Foi o que eu pensei. É mentira. O que disse? Nada. Quem falou isso? Cachorro foi você? Aham, foi o cachorro. Cachorro! Cadê o cachorro? Meu Deus. Acho que o Pampão voou. Ah, gente, eles são voos. Eu construí de boa. Do nada eu vejo uma pessoa voando. Tô só tentando fazer um danete. Tadinho, mano. Tá bom, gente. Danete? Eu corrijo danete. Danete é bom. Gostoso. Agora eu vou fazer o jardim, Rafinha. Vai ficar muito bonito. A mansão rosa. Vou colocar várias estrelas. Cupcake e bolinho. E notas musicais. Cachorro azul. Não, cachorro azul não. Cachorro azul me dá nojo. Tá mesmo? Nojo. Que nojo. Nojo. Muito nojo. Nojo. Muito nojo. 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 Perfeito. Gente, eu tô me sentindo muito amato. Galera, deixa o like aí pra ele se sentir amado de novo. Tadinho me usou, cara. Coitado, cara. Coitado nada! Eu vou fazer cabu de novo! Cadeira, cachorro. Tadinho, ele só aceitou. Eu tô pintando meu donuts. Mano, ele tá muito concentrado no donuts dele, Rafa. Ele tá muito concentrado na mosquinha, Tadinho. Eu tô pintando meu donuts. Eu nunca vi um cara tão concentrado em fazer um papazinho igual esse cachorro, gente. Eu vou ser o jardineiro do Rafinha. Eu gosto de plantas. Olha aqui! Verdadeiramente uma maestria, uma arte profissional, uma lenda do Build. Ô, Pão! O que foi? Sabia que você merece um troféu? Troféu? Ah, que bonito, viu? Eu sou o campeão! Eu faço mais totô que todo mundo! Não, não, tira então. Não gostei. Ô, Rafinha! Sabia que você merece um troféu? Qual? Esse aqui. Legal. Sabia que você gostou, Rafinha! Ô, Gato! Oi! Sabia que você merece um troféu? Eu quero meu troféu. Cadê? Eu sou lindo. Ó, troféu de mais cagão da cidade. Muito bom! Mas isso não parece um troféu, parece uma tocha! Não, mas é um troféu. Ô, Emily! Ele solta até fogo. Oi! Você roubou a tocha das Olimpíadas pra me dar? Não, não, não. Esconde isso aqui, meu Deus! Não, não roubei, não. Ah, então eu não quero. Eu queria a tocha das Olimpíadas. Mas não é uma tocha, é um troféu. Ah! Gente, que barulho foi esse? Quem soltou fogos? Foi sem querer. Eu... Gente, deixa o like no vídeo se isso daqui parece uma rosquinha. Não, apareço não. E se inscreve no canal. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz cagão novo! Gente, acho que vocês bateram a coquinha. Eu? Eu não. Só o gatão e o pom pom. Eu jamais bateria a coquinha. Tá, eu tô fazendo minha garagem aqui, né? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então é isso aí. Esse cachorro aí não faz nem garagem, pelo amor de Deus. Ah, peraí. É cachorro, tem que fazer sua garagem, mano. Eu quero um troféu. Eu coloquei um troféu aqui pra mim. Ô, gatão. Oi. Eu quero que você faça essa garagem. Consegue fazer mais grande? Tipo, uma garagem do tamanho de uma casa, normal? Consigo. Vou fazer agora. Tá. É porque eu queria fazer um mini carro. Pera, você quer que eu coloque aqui? Eu posso por aqui, ó. Do lado da tua residência. Vai conectar com a tua casa. É, daí essa é a sua garagem e eu faço a minha garagem. Tá, vou te ajudar aqui. Vou fazer em volta. Eu não sou muito bom fazendo danos. Tá, tudo bem. Eu sei que vocês só gostam de comer. Mas tenta aí, pelo amor de Deus. Esses cachorreis não fazem mais cursinho pra fazer donut. Meu Deus do céu. Esses cachorros de hoje em dia. Esses cachorros de antigamente, eles já vinham para o mundo treinados para fazer donut. Agora vem pra comer. Tipo o pompom. Exatamente. Gente, minha rosquinha quadrada tá muito bonito. O jeito que ele fala, velho. Olha esse cara, mano. Como não amar o pompom. Impossível. Ué, Milho, acho que você levou a mini mansão pra... Realmente isso. Mini mansão, mas olha o tamanho da minha mansão. É, mas ela vai ter segundo andar, Rafinha. Legal. Eu vou trollar a Emine, gente. Não conta pra ela, não. Quê? Nada, nada. Pode seguir aí, tá tudo certo. Tudo aqui. Tá bom. Eu vou fazer um botão. Daí eu vou levar esse botão aqui em cima da minha... Vai fazer um totosão? Aí a hora que ela apertar o botão, vai fazer... Quero que eu te ajude numa bomba de lag? Não. Pelo amor de Deus, não é bomba de lag, não. Minha mansão tem tapete vermelho, gente. Legal. Oi, Emili. Eu trouxe um botão vermelho pra você. Nunca aperte um botão vermelho. E esse botão vermelho é único. Mas eu não quero apertar esse botão vermelho. Você gostaria de apertar esse botão vermelho ou um milhão de Robux? Um milhão de Robux. Que pena. Só tem o botão vermelho. Você vai ter que apertar ele. Aperta o botão vermelho, Emili. Nunca aperte o botão vermelho. Eu aperto, então. Gente, por que que da minha casa toda fechada ouviu um barulho de explosão nuclear? Foi o gatão. Calma, Luiz. Calma, Luiz. Eu vou focar em fazer a minha garagem para ajudar o Rafinha. E depois eu vou trollar um pouco o cachorro, aproveitando que ele está bem quietinho. Eu terminei. Já? Já, tá bem bonito. Ô, gatão! Oi. Vem aqui. Que susto. Mas eu não consigo entrar. Eu vou por cima. Por que que eu não consigo entrar na garagem? Ué, era pra você conseguir. Deixa eu ver. Gatão, vem aqui, olha isso. Ué. Meu Deus do céu. Será que você comeu muito? Vixe, eu não consigo sair também. Peraí, tenta agora. Rafinha, eu vou fazer um portão automático para a sua residência. Olha a minha cozinha. Deixa eu ver. Tem comida? Não. Tudo bem, mas vai ter, tem que ter. E eu também vou fazer uma porta automática para entrar na cozinha. Nossa casa vai ser automática. Ô, aí sim, é disso que eu gosto de ciência. O que que tá aqui? Oxi. Oi. O que foi? Bonita essa estrela. Posso pegar pra mim? Obrigada. Pode, vai. Muito obrigado. Gente, eu cheguei aqui na casinha de vocês. Olha que bonita, mas é a entrada. Deixa eu entrar. Não. Boa noite. Eita! Não mete nos meus bolos, cachorro. Eu tô preso aqui. Se eu sair daqui e não tiver meus bolos... Meu Deus do céu. Ele comeu meus bolos? Meu Deus. Ah! Se esconde, se esconde, se esconde. Ah! Cachorro, você vai sofrer a ira do gatão. Nunca sofreu. Gente, o que que tá acontecendo? Esse cachorro roubou meus bolos de molhango. Um bolo de molhango? Um bolso. Ele roubou todos e não devolveu nenhum. Bolho de molhango. Cachorro, você gosta de bolo, né? Adoro bolo. Tem um bolo aí? Ah, então. Já que você gosta de bolo, cachorro, vamos ver o que tua casinha acha disso aqui. Não, 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 não! Meu Deus do céu. Eu só escutei o barulho. Agora, se tua casinha era de donut, ele ficou queimadinho? Não, a única coisa que eu gosto nessa vida, além do Dudu, é isso aqui. E o Rafinha? E a Emily? E o gatão? E o Biano? Além do Dudu, do Biano, do Rafinha, da Simone, da Emily e do gatão. Ah, tá. Sei não. Não estou convencido. Bonita essa estrela. Pega uma estrela pra você também, gatão. Ela tá distribuindo. Não, não tá. Eu gosto de estrela, eu gosto de estrela. Pode pegar, gatão, ela tá distribuindo. Eu vou ficar aqui em cima, que é um lugar legal. Eu vou ver tudo. Ah, em cima? Eu também posso ficar com você? Pode, pode ficar. Vai lá com a estrela. Vocês estão invadindo o meu espaço da maçã. Ó, segundo andar. Tem como entrar no segundo andar? Quem? Ai, 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 nunca! Ai, ai, ai! Tá bem. Sob controle. Eu posso pegar esse tijolo? Com licença. Não. O tijolo é meu não. Pega o tijolo e toca na cara dele. Meu tijolo, cachorro! Deus do céu! Oi, gatão! Oi, tudo bom? Eu ia te trollar, mas fiquei com dó. Pode ficar aí. Ah, obrigada, gatão. De nada. Você é um amor em pessoa. O gatão não encosta no meu dano, você tem um trabalho. Ah, tá bom. Pode fazer, tranquilo. Vai lá. Entra lá, entra lá. Pode ir lá, pode ir lá. Fica tranquilo. Ah, tá bom. Não vai acontecer nada, não. Eu não vou colocar uma luva aqui e apertar pra você sair vindo, tá bom? Eita, escutei. Eita, eita. Não fui eu. Ai. O gatão tá espancando um pão pão. Não, aconteceu nada. Cachorro, pode entrar lá. Tá tudo certinho. Ah, tá bom, tá bom. Tranquilinho, bonitinho. Tá tudo fofinho. Ih, eu vou colocar um portal. Mandou o cachorro pra lua. Ih, se liga, se liga, galera. Ai, que isso. Para com isso. Ai, ai, ai. Ih, o cachorro. Uh, que legal. É um portal amarelo. Posso entrar? É, a ideia era você sair voando pra dentro. Meu Deus do céu. O cachorro foi? Gente, pra onde será que ele foi? Eu não sei. Eu vou ter que descobrir. Ué, voltou, véi? Gatão. Oi. Eu vi coisas. Que coisas? Ué, e como que você voltou? Esse portal era só de ida. Ele ia lá pra outra via lá. Eu vi coisas, gatão. Tinha gente fazendo assim, ó. E assim também. E tinha gente fazendo assim também. Foi louco. Foi louco. Daí alguém fez assim pra mim. Tá, ô cachorro. Eu quero ver essas coisas aí se é real mesmo. Deixa eu ir lá. Fica aí, tá? Já volto. Já volto, já volto. Eita. O cara tá sumindo. Gatão sumiu. Cachorro, eu vi coisas. Eita. Eu vi coisas, cachorro. O que você viu? Coisas. Mas tinha gente fazendo o que lá? Assim, ó. E o que mais? Assim, ó. E eu não fui, eu voltei. Tá bom, pega uma estrela aqui. Epa. Não, não, não. Eu faço estrela. O que eu quero ver com você, gatão? Eu vi coisas. Você viu coisas? O que você viu? O que você viu? Tinha gente fazendo o que lá? Assim, ó. Eita. Olha. Que da hora. Oi, tudo bem? Bonito o seu cabelo. Eu não tenho cabelo. Ah, é verdade. Ah, mas tá tudo bem. Olha aqui. Olha, deixa eu voltar. Cachorro! Eu tô me escondendo. O que é isso? Olha que eu peguei da casinha da Evelyn. Não, não acredito. Eu roubei a casinha da Evelyn. Eu vou achar. Vai embora, vai embora. Vai embora, você daqui. A tia não me pega. Senta aí. Cadê? Papão, papão, papão. Oi, 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 oi. Vem aqui, vem aqui. Eu acredito que o gatão é uma uma estrela. Papão, o gatão não tá aqui, ó. E olha o que eu fiz. Olha aqui. O que você fez? Eu sou muito mau. Nossa. Faz de novo, faz de novo. Eu sou muito mau. E ninguém é mais malvado do que o gatão. Faz de novo, faz de novo. Nossa, isso é muito louco. Eu roubei a estrelinha da casinha da Evelyn. Gatão, duvido você enfrentar alguém do meu tamanho. Fica do meu tamanho, gatão. Fica do meu tamanho pra você ver se você consegue me enfrentar. O que disse, cachorro? Vem aqui, fica do meu tamanho. Pera aí, então. Deixa eu deixar essa estrelinha aqui rapidinho. Ô, estrelinha, pode cair, tá bom? Já pego você. Fica aí, tá bom? Você roubou? Eu roubei. Vem, gatão. Vem aqui que eu tenho uma coisa. Duvido você me pegar. O que disse? Vem cá, então. Vem, vem aqui, então. Cachorro! Não consegue. Você acha que eu não consigo atirar aí dentro? Meu Deus do céu. Gatão, eu tô bem. Eu tô só em umas 10 ilhas pra frente. Só quase me caguei quando você jogou um negócio em mim. Onde você foi parar, cachorro? Eu tô muito na frente. Jesus. E, gente, eu construí essa mansão só por agora mesmo. Na verdade, a minha real mini mansão é essa daqui. Peraí, você tem outra mansão? Tenho. Nossa, que mansão enorme! O que que é? Meu Deus do céu. O que que é isso? Calma. Que isso é uma mega mansão. Que linda! Eu não consigo entrar! Peraí, gente. Eu vou te mostrar. Peraí, eu esqueci de ligar a luz. Ah, peraí. Ô, Rafinha, eu vou ligar no teu celular aí e você me mostra por live. Tá me ligando? Ê, 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 Ô! Vinha aí! Ê, entra lá, eu quero ver, véi. Eu não caibo lá. Vai, tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá. Deixa eu ligar a luz. Ligar a luz. Luz 11. Eita, pior que acendeu o memo aqui dentro. Ó, gatão, esse daqui é o queijo. Ah, tô vendo. Esse daqui é a pia. Não tem que queijo, não é manteiga, não? Esse daqui é o Play 5. Mano, é sabonete. Ah, é sabonete. Meu Deus do céu, esse cachorro. Nem eu, só porque eu dei uma lambida, eu sabia que era o sabonete. Eita, que nojo. Que nojo. A gente consegue... Eu não consigo passar mais, não. Eu acho que tá muito pequeno. É. É, eu também. Pega o celular aqui, Rafinha, pra mostrar pra ele. Tô vendo, tô vendo. Não, mas nem eu consigo entrar. Nem tu consegue. Olha que doideira, eu tô vendo aí, ó. Olha que da hora essa casinha, gente. O que tem aqui no segundo andar? Peraí. Ó, tem umas camas. Uma, duas, três, quatro. Essa é minha, essa é minha. Quatro camas. Ô, Rafa, quanto tempo demorou pra você fazer essa casinha pequenininha? Ah, só uns... Não me lembro, mas eu acho que foi uns dois ou três dias. Mano, tá muito da hora. Quando chegar no final, volte para ganhar. O que é isso aqui do lado? Ele fez um hobby. É um videogame. É um... Não, videogame não. Ah, é o Play 5? Uma brincadeira. Brincadeirinha. Ah, eu quero brincar. Eu também. Vamos lá. Quando o final volte para ganhar, tá bom. Peraí, vou tomar balinha de ficar pequeno. Calma aí. Eu acho... É, gatão! Meu Deus, gatão! Tá. Corre! O gatão tá ganhando! Eu vou pegar vocês! Gente, corre aqui! Vamos todo mundo embora! O gatão tá maluco! Não adianta correr! Socorro! Toma! Vem aqui, gatão! O que foi? Eu tô pensando. Nada pode me parar. Eu sou o super gatão. Ele tem bolso. Eita! Peraí, mas o que é isso aí? Ó, Rafinha. Tchau, gatão! Jesus amado! O quê? O que é que foi isso? Corre, gatão! Eu acho que chato! Gatão! Já era, gatão de bênção. Ganhamos! Seu, Rafinha. O vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau! Tchau! Você achou os dois, Rafinhas, no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.